Oi minha gente, dando início aqui a mais um vídeo. Tô aqui bêbada de sono, o Leônida já tá dormindo, a Alan já foi se ajeitar pra dormir. E eu tava aqui organizando o presente de mãe. Um dos presentes de mãe, ó, tava aqui embrulhando. Tava aqui embrulhando o presente, porque eu não tive tempo hoje de organizar. E fui deixando assim, deixando pra depois e não ajeitei, né? Aí hoje em plena, mais de dez e meia da noite, tô aqui embrulhando o presente de mãe. Porque amanhã ela vai vir de manhã pra cá, aí eu vou entregar o presente. Que eu não vou almoçar com ela, porque ela vai sair também amanhã. E eu fui almoçar com ela já hoje também. Aí a Mela vai almoçar em outro lugar, porque ela foi convidada. Aí eu vou almoçar com a família mesmo, de Alan, né? Com a minha família, né? Minha segunda família. Lá na casa da mãe de Alan. Aí, como eu não vou entregar o presente à tarde, em outra hora ela já tem que deixar pronto. Porque de manhã ela já chega por aqui. Aí eu não vou ajeitar o presente dela na hora que ela estiver aqui, né? O outro já tá embrulhado. Aí tava aqui, embrulhando esse. E coloquei só assim mesmo. Só assim mesmo, um lacinho e pronto. Aí, minha gente, vou me ajeitar para dormir, porque eu tô bêbada de sono. A gente foi pra um casamento, aí chegamos agora. E é isso. Aí, minha gente, já ajeitei aqui um dos presentes. O outro já tava embrulhado desde quando eu comprei. Só que esse aqui eu tinha comprado outro dia e aí não estava embrulhado. Aqui tá uma baguncinha. Só amanhã agora, pra ajeitar. E eu tô com metade da boca com batom e metade sem batom que eu tava comendo. Olha aí, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aí, aqui tá o presente de Alan entregar à mãe dele. Já tá tudo prontinho. Aí, eu vou dar esse aqui à mãe, que é pra uso de casa mesmo, que ela precisa. E eu comprei pra mim e pra ela. E eu sempre gosto de dar algo também que seja pra uso dela, assim. Não seja uma coisa de casa. Essas flores vêm de brinde no presente que eu comprei. Aí, ó, já vai ficar aqui. Aí tá esse aqui, que é uma sandália. Comprei lá no Barra Nova Calçados. Inclusive, chegou muita novidade na loja, viu? Pessoal aqui da região. Vão lá conferir as novidades. Já que não deu pra ir comprar o presente da mãe lá, do dia das mães lá. Vão comprar aí pras festividades, que tem muita coisa linda. Aí, ó, eu ganhei essas rosas, que foi na compra que eu fiz aqui das minhas coisas. Aí, ali tem a sandália. Aí, eu tô pensando se eu embrulho essa blusa ou deixo ela só assim? Acho que eu vou deixar assim? Não sei. Eu boto num pacotinho também. Acho que eu vou deixar aqui junto com a sandália. Aqui também já ficou uma embalagemzinha boa. Que aqui eu prendo e já fica o embalagem de presente. Fechado. Já servindo pros dois, a bolsa. E a rosa, que ela gostou dessa rosa quando ela viu esses dias chegando aqui. Aí, eu prendo aqui, ó. Já fica a blusa aqui dentro mesmo. Aí, eu entrego esse daqui, que é pra uso dela. E esse daqui pra uso da casa dela, que também ela gosta. Aí, tá aqui. Amanhã farei a entrega e vocês vão acompanhar por aqui, minha gente. Agora eu vou cuidar em dormir. Olha como tá aqui, ó. Que o Leon deixou de novo. Não sei quantas vezes eu já ajeitei esse quarto. Aí, minha gente. Aqui também eu deixei tudo desorganizado. Fui me vestir. Vestir Leônidas. Aí, deixei as portas, as coisas. Tudo aqui bagaceira, sabe? Mas eu não vou ajeitar não agora. Porque se eu for ajeitando, quando for... Na hora de eu me deitar, ele vai querer se acordar. Aí, já era meu sono. Tirar aqui maquiagem, roupa. Tô aqui com calça. E é isso. Deixa eu cuidar. Até amanhã. Oi, minha gente. Já apareci aqui no dia seguinte. Hoje, oficialmente, graças a Deus, comemorando meu primeiro dia das mães com Leônidas aqui, ó. Em meus braços. Né, mamãe? E é um beijo de mamãe? Você vai dar o beijo de mamãe? Beijo. O beijo. Cadê o beijo de mamãe? Mamãe não merece, não, um beijo. O beijo de mãe, né? Que aí, por parte, ali dos banqueiros. Ó, é o beijo de mamãe. Se der o beijo de mamãe, leve. E aí, minha gente. Já recebi o presente do dia das mães, que Leônidas escreveu aqui, olha. Ganhei uma trufa e um presente aqui, declaração, para a assinatura dele. E vai rasgar o presente de mamãe. O beijo. Hein? O beijo de mamãe. Veja que não quer nem dar o beijo mais. Bora chamar a vovó para entregar o presente dela, bora. Mãe está por aqui também, né, beijo. Oi? Saúde. 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 Vem cá, mãe. Para nós entregar o presente de vovó. Olha, quem já está por aqui. Você deu o abraço. O beijo de vovó do dia das mães, deu. A vovó já está por aqui, minha gente. Bom dia, gente. Feliz dia das mães para todas as mães. Que Deus abençoe todo mundo. O beijo de vovó. Beijo. Hoje ele está bem de beijo. Não quer nem o meu, mãe, hoje. Não, não dá. Vou pegar aqui o presente de mãe para eu dar à mãe. Alan está ali embaixo. Diazão hoje lindo, de sol. E é isso, minha gente, por aqui. Pegando o presente de vovó. Diazão hoje lindo, dia e dia das mães. É isso, minha gente. Chegou muito levante para dar um abraço. Um dia e dia das mães. Obrigada. Eu lhe amo muito. Que dela abençoe também. Eu te amo. Eu abaste de vovó. Abaste de vovó. Abaste. Dá a perna de vovó. A perna de vovó. Foi você que me deu, foi? Abra, irmão. É, abra. Vai rasgar. É, que pesadinho, Leônidas. Lá, ele gosta de dar presente. Isso aqui deu para o meu amor. Obrigado. É para forrar a cama aqui. Olha, que lindo. Para que tu deitar lá. Isso é o presente de Leônidas. Obrigado, meu amor. Isso é meu. Eita, que coisa. Mãe, ele me deu o presente, foi? Vamos ver. Vamos abrir mais vovó. Quer ver? Foi. Vixe Maria, irmão. Será assim é o que eu estou pensando? É. Rapaz, quando é o dia dos pais, hein? Vixe Maria. Que moia. Vai, mãe, para não ficar lêmeas e confortáveis. Eu também, mãe. É para mudar a cor, né? É para substituir a Havaiana, viu, mãe? Para usar todo dia, que essa moia faz tudo. É maneirinha. Quando é o dia dos pais para eu ganhar uma dessa, hein? Ai, mãe, já testa, né? Comprei a minha confortável. Olha, preta. Eu quero uma pretinha, né? Vou abandonar os Havaianos e usar ele, que é bom para as carna, para o joelho, para tudo. Eu quero uma pretinha. Eu quero logo o dia dos pais. E a blusa que mãe tem, né? Ela ficou com você, que eu mais adorava essa cor preta. Olha que lindo. Olha que lindo. Presente para casa e para o zutela, né? Já aproveita tudo. Obrigada, mãe. Por tudo, mãe. Você deu muita saúde. Amém. Mostrou. Muita felicidade, né? Mas, meu amor, né? Uhul! Fala bem, meu píncipe. Esse eu vou mostrar para o presente que eu ganhei de mãe também, né? De mãe eu ganhei um abraço, um beijo, Leandro, de Alain, um bilhete e uma trufa. Porém, Leandro me deu a trufa e ele mesmo já queria comer. Vai ser assim, culturalmente. Ah, não gosto de amar. Dei um presente aqui, mas vou pegar ele para mostrar a você. O meu amor que me deu, foi? Olha, meu Deus, o meu presente eu já abri. Já super gostei. Uma calça. Uma carsona. Uma calça-dênis. Dessas calças colgadinhas. E é isso, vamos nos organizar por aqui. Por aqui, Leandro já tomou banho. Está com o macacãozinho Quilu, do canal Leila. Mandou para ele. Aí, esperando ela ajeitar umas coisas ali para eu poder tomar meu banho e ele ficar aqui com Leandro. E a gente, fui aqui tomar um banho. Ai, minha cara de choro. Estava aqui, editando o vídeo do Dia das Mães que eu postei para vocês. E se passa muita, muita coisa na cabeça. Depois que eu me tornei mãe, Hoje, eu vi e sei o quanto é difícil. E me passa a sina, mesmo sem lembrar tanto da dificuldade que mãe teve para me criar sozinha. Hoje, eu sei o quanto é difícil. Eu tenho a ala do lado e, mesmo assim, é difícil. É muito difícil ser mãe, mas é muito prazeroso. Deixa lá em boca, eu ia mostrar uma coisa. Mas é muito, muito, muito prazeroso, mas não era isso que eu ia falar, não. Eu vou parar de chorar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria deixar um vídeo bem longo, mas não tive... Foi a véssima até para editar esse vídeo, meu gente, que não é fácil, não. Eu tinha que ter começado durante a semana para botar aí vários episódios lindos que eu vivi, que passei e que queria compartilhar com vocês. Mas não era isso que eu ia falar, eu ia falar uma coisa e entrei nesse assunto. Fui tomar meu banho, a lã tava ali ajeitando o tanque e deixei o Leônidas no berço. E até agora eu tô sem entender o que foi que ele fez ali, minha gente. Eu deixei o Leônidas vestido. E olha o estado que ele tá dentro do berço. Eu deixei esse menino vestido, amor. Como foi que ele tirou essa roupa? Vixe, mãe. Como foi que você tirou sua roupa, hein? Olha, tirou o macacão todinho ali. Era isso que eu queria entender. Eu ia mostrar. Entrei no outro assunto aí. Mãe, eu não deixo você todo vestido aí dentro. Debochando ainda. Rindo. Ai, Jesus, tirou a roupa todinha, minha gente. Agora perguntar como. Não sei, porque a roupa era toda amarrada nele ali. Eita, Jesus, deixa eu cuidar pra nós ir pro almoço. Ai, Senhor. E, minha gente, por aqui já estamos prontos. Eita, nem pegando a chinelinha. Ela é longa assim. Prontos. Tô aqui com salada, com bolsa. O presente é aqui da mãe de Alain. E vamos almoçar. Bora lá. Olha, minha gente, por aqui já chegamos. Todo mundo faminto. Hoje o almoço é neste paraíso, que é a fazendinha. Ai, olha. Estamos aqui com fome. Vou mostrar a vocês aqui as comidas. Olha. Dia das mães com tudo hoje. Ai, que delícia. Isso, Chico. É o quê? Escondidinho. Foi coisa de lindo. Escondidinho, bicho. Carnes, tudo. Ô, Jalê, tira pra você ver direitinho. Tirar todo o tempo na Rai Civi, né? Não, não, não. 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 Vou botar aqui. Agora vai ser a entrega dos presentes da mãe. A Natália está ali se organizando para entregar os presentes à Matilda. Olha, os meninos já estão ali com a sacola pendurada. Hoje vai dar só produtos de beleza, viu? Olha, minha gente, por aqui já começou a entrega dos presentes de Matilda. de já ganhar ali vários produtos de beleza. É uma benção, ele deu muitos anos de vida. É, amor, é uma benção. Gente, parei que monte, olha tá bom. Eita, olha que chique. Olha que legal. E o que eu gosto de cortar? Eu não sei que me dá um desse. Mas é, não deu? Olha, por favor. Eu me esqueci. Eita, agora é bom para cortar verdura, essas coisinhas. E esse aqui ainda? Todo mundo aqui, olha, né? Oi, Zael, que tudo. A galera não viu o máximo, mas ele chegou depois, ó. Eita, aí é um. Ah, não, você sobe, né? Eita, mãe, é uma carrada. Uma carrada de presente, né? Você é minha joia mais preciosa. Vou guardar o resto da minha. Eee! Mãe, eu tenho um desejo especial. Quem envolve, protege e consola, capaz de conduzir, incentivar. Mãe, é um presente enviado por Deus. Espero que goste do presente. Foi escolhido com muito amor. Feliz dia das mães. Aê! Aê! Eu tenho um romântico, Zael. Parabéns para a mulher da loja. Ô! Mas ele sabe. Nossa, olha. Mas era o que ele queria dizer. Eita, Círio, coraçãozinho, olha. Aê! 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 A filha é coca. Iba! 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 Aê! Você está afastando desse jeito. Não, primeiro, um abraço. Não sabe assim. Aê! Você está afastando desse jeito. Aê! Amei! Amei! Iba! Iba! Papá! Leandro, está ali! Quem agarrava a papai? O papai, né? Olha! Iba! Iba! Aquele que faz assim, olha. Iba! Iba! Ele está tentando fazer isso. Ele fica fazendo mesmo. Veja aí o que eu comprei. Veja aí o que eu comprei. Veja aí o que eu comprei. O amor que eu botei. Ele comprou o amor. O amor que eu botei. O amor que eu botei. Olha, só essa rosa. Só essa rosa está dizendo tudo. Só essa rosa que eu... Meu Deus, estou achando essa rosa muito bem. Quem sabe? Eu não ganhei mais de novo. Ai, Jair, não. Vai ficar tão perfumado no mundo. Vai ficar tão perfumado no mundo. Meu Deus, obrigado, meu senhor. Falta eu aí. Falta eu aí. Falta eu aí. Falta eu aí. Vixe, que monte. Olha, minha gente. Por aqui só os fracos ficaram. Fui sem coragem. A Lila não fez um vídeo com nós. Sim. Os fotos foram para a Saloá. Não foi, Cid. Os corajosos foram para a Saloá. Passa comemoração. Nós estamos por aqui. De boa. Hoje eu ia estar ali fazendo pipoca. Olha, vem comer pipoca. Deixa eu ver o vídeo de Alana. Olha, gente. Já chegamos da fazendinha. Léo ainda está dormindo. Deitei um pouquinho porque eu estava tão cansada, com sono. Ontem eu fui dormir, tá? Já acordei cedo. Não descansei, né? Aí... Levantei para fazer alguma coisa para a gente jantar. Estou aqui molhando um cuscuz. Preparar um cuscuz para a gente jantar. Improvisar aqui alguma coisa básica e prática. Ai... Estava aqui pensando. Como passa rápido tudo, né? Na vida da gente. E, realmente, a gente tem que aproveitar cada fase. Cada momento. Cada dia. Tudo, tudo, tudo. Porque passa muito rápido. Ano passado eu estava com o Leandro desde um forninho nessa data. E hoje já estou com ele. Nos meus braços. Graças a Deus. Está bem. E... Ano passado ele estava aqui. Na minha barriga. E esse ano já está nos meus braços. Já está completando um ano. Cada dia crescendo. Ficando mais esperto. E... Essa fase tão gostosa. Tão exausta. Tão cansativa. Tão... De tanto medo. De tanta insegurança. De tanto... Ah, Maria, a gente pensa tanto. Se está fazendo certo. Se... Ah, é. Tantas coisas que acontecem. Tantas perguntas. Né? Se eu estou sendo uma boa mãe. Tantas coisas que a gente faz e se arrepende. Tantas coisas que a gente não faz. A gente se pergunta tanto. Se questiona tanto. E como passa tão rápido. Já já vai estar grande. Já já está completando um ano. E essa fase... Que mesmo sendo tão cansativa. É tão boa. É tão boa. Mas passa tão rápido. Deles assim. Pequeninho. Tava aqui. Pensando. Tudo. Tudo, tudo. Desde quando tudo começou. Tava aqui passando uma retrospectiva na minha cabeça. Ai, minha gente. Vou aqui cuidar. Ele estava jantando fogo. Senão ele acorda. E minha gente. Por aqui. Jantamos. Dei banho em Leônidas. Coloquei ele para dormir. Aí. Desci aqui para organizar a cozinha. Que tem prato ali sujo na pia. E... Tá bagunça ali. Não dá não para vocês verem. A pia cheia de prato. São apenas... 10h30 da noite agora. Era para quê? Eu estar deitada. Ver se conseguia dormir. Porque... Os despertares de Leônidas começam de madrugada. Aí, às vezes, quando eu vou deitar. É quase de madrugada. Aí... Nem durmo. Nem nada. Mas... Vim aqui escolher feijão. Aqui ó. Para... Já deixar aqui de molho. Para amanhã. Colocar no fogo de manhã. Porque... Se eu deixar o... Louça na pia. Feijão para cozinhar. Tudo para fazer durante a manhã. É... Não tem como dar conta. Não tem como dar conta. Porque Leônidas está acordando logo cedo. Aí... Eu só consigo cuidar nessas coisas. Quando ele voltar a dormir. Por volta de 9, 10 horas. E já é hora de... Estar com as coisas no fogo, né? E amanhã a mãe não vai vir aqui. Que ela vai... Fazer um serviço. Aí... Fica mais difícil ainda, né? Para mim. E amanhã é dia de os meninos voltarem a trabalhar aqui. Aí pronto. Aí... Eu prefiro... Ficar sem dormir. Mas deixar as coisas prontas. Porque... Só assim eu não me aperreio amanhã. Aí vou aqui escolher esse feijão. Deixar ali ele de molho. Dá uma lavada ali na louça. Para já deixar limpo. Porque amanhã quando acordar faz café. Com tudo limpinho. Toma café da manhã. Bota feijão no fogo. E cuida aí nos afazeres do dia. E é isso, minha gente. Hoje eu nem compartilhei tanto, tanto, tanto assim do dia para vocês. Hoje eu estava mais de boa mesmo curtindo. E hoje eu estava tão pensativa, tão... Tão sentimental hoje. Ai meu Deus. Acho que... Ficou passando muitas coisas na minha cabeça. Depois que a gente se torna mãe, a gente fica mais sensível. Acho que é. Porque a gente vê a realidade real, né? E a gente se compara depois muito assim. E fica pensando. Muitas coisas. Tanto assim o que a mãe da gente passou, né? Para cuidar da gente. Porque a gente se vê ali, né? Nesse desafio que é ser mãe. Porém é muito maravilhoso. Mas também é desafiador, né? Não vamos mentir. E... Passa uma cena na cabeça da gente assim. Desde o início da descoberta, da gestação. E do parto, dos cuidados. E como passa rápido assim tudo. É tudo muito assim... É... Sei lá, explicar. Aí eu já estava assim. Meia emotiva. Meia sensível. E é isso, minha gente. Eu vou cuidar aqui. Para cuidar e me deitar também. Que eu preciso, né? Eu também preciso estar bem. Para cuidar... De mim também, né? E assim poder estar bem para cuidar do meu filho. E é isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Muito, muito obrigada a quem acompanhou mais um vídeo. Muito obrigada a todo mundo que comentou. Deixou aí o like. Deixou o joinha no vídeo. Quem gostou bastante do vídeo aí anterior que eu postei. E muito obrigada a todos que me desejaram. Feliz dia das mães. Muito obrigada a todos que desejaram a minha mãe. Feliz dia das mães. Muito obrigada por todo o carinho de vocês. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.